A partir de agora, França, Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica e Luxemburgo vão poder desfrutar do conteúdo que envolve séries, filmes, documentários e outras produções. A Espanha ainda vai esperar algum tempo pelo serviço, que custa no continente 10 dólares por mês. O Netflix traz muita autonomia, tanto para os criadores como para o público. A partir dele, é possível escolher onde, quando e o que se vê no horário que melhor convier. O serviço pretende chegar a um terço dos lares da Europa entre 5 e 10 anos. Líder mundial do setor, o Netflix acaba de superar a marca de 50 milhões de assinantes em todo o mundo. Líder mundial do setor, o Netflix acaba de superar a marca de 50 milhões de assinantes em todo o mundo.